Fala galera do Arte Virtual, assim como no vídeo do Luiz Roberto e do Marco de Vargas, temos esse recado aqui no início. Muita gente pediu a narração do Cleber Machado no FIFA, só que ele raramente narra partidas de equipes que aparecem no FIFA 18. Elaboramos uma enquete na barra comunidade no nosso canal e a maioria apoiou a ideia de fazermos uma narração, mesmo de equipes que não estão presentes no FIFA. No vídeo de hoje, o Corinthians tem o escudo e o uniforme de um time da Liga Austríaca e os jogadores foram editados com o editor interno do FIFA. Você confere agora como ficou, lembrando claro que a intenção do vídeo é mostrar a narração do Cleber Machado que tanto vocês pediram. Oi, boa tarde, pra você ligado na Globo, Pacaembu lotado, Santos e Corinthians em campo, rivalidade vai rolar. Agora é hora de escalar Santos e Corinthians pra esse clássico. Clássico no Pacaembu, mando do Santos, só a torcida do Santos, que vai ver o time em campo com Vanderlei, número 1. Na defesa, 38, Daniel Guedes, 28, Lucas Veríssimo, 14, David Braz e 39, Giamota. O meio campo, Alisson, 5, Léo Cittadini, 19, é a novidade do time. E Vecchio, número 20, à frente, o Copete, número 36, o Sacha, número 27, outra novidade. O garoto Rodrigo, 43, no lugar do Gabriel, que está suspenso, o técnico Jair Ventura. O Corinthians não muda a escalação, o esquema adotado pelo técnico Fábio Carilli nos últimos jogos. Cássio, 12, no gol. Na defesa, 23, Fagner, 4, Balbuena, 3, Henrique, 8, Maicon. O meio campo do Corinthians tem o Gabriel, número 5, e o René Júnior, número 32. E aí, à frente, o Corinthians tem Romero, número 11, Jaxon, número 10, Rodriguinho, de volta, 26, Clayton, número 25. Claro que eles vão se movimentar para compor o meio campo e atacarem o Fábio Carilli, é o técnico. Muito bem, vai começar o jogo. Santos, todo de branco. O Corinthians, com o seu uniforme hoje mais em tom preto. O Luiz Flávio autoriza. Pula aí um jogo para você, ligado na Globo. Começa o grande clássico Santos e Corinthians. Desde 1913. São 105 anos de história. É o clássico mais antigo do futebol paulista. Pua, garoto. Vai lá para a esquerda de novo. Olha o René Júnior batendo para o gol! 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 O René Júnior, gol do Corinthians! E um chute improvável de uma distância grande. Olha onde ele pega a bola, ó. Mas está muito longe. Bola para o fundo do gol! O camisa 32, acuscou. E se deu bem. Se quem não arrisca, não petisca, ele petiscou. É essa aí. Jamota com ele, o Fagner. Jamota faz o cruzamento, o vale boa. O chute para o gol! Gol! Diogo Vitor! Gol! Gol do Santos! E o Pacaibu delira os 42. E o garoto que veio do banco, Diogo Vitor, pega firme, forte e manda para o fundo do gol! Encheu o pé esquerdo na bola, Diogo Vitor. Camisa 40. O Santos empata o jogo no Pacaibu. E estremece o estádio! E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, aproveite para se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e siga as nossas redes sociais que estão disponíveis aí na descrição do vídeo. A gente está indo nessa. Valeu! Fui! 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 Tchau, tchau.